Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu vos falo a Gelzinha e hoje eu vim aqui abrir a essência do novo Hunter com vocês. Eu não vou abrir até conseguir ele, pela primeira vez em muito tempo, porque eu não jogo muito de Hunter e eu prefiro focar nos sobreviventes quando eles forem limitados do que no Hunter. Bem, vamos lá, já peguei a minha Compensation, eu tenho uma essência de Rank, vamos abrir agora, nada. E tenho 22 essências da cor de rosa e, ué, o que que isso veio parar aqui agora? Ah, agora não tem fim. Que legal. Tenho 22 da cor de rosa, né, que é do novo Hunter, o R26, e tenho 1650 lâmpadas, então vai dar pra abrir mais 16 essências. Bem, então vamos lá, logo de 10 em 10. Nada. 5 grafites, 1 portrait e 2 standby motion. Vamos abrir mais 10. Opa! Vem alguma coisa, que legal! Ah, que legal, eu gostei. Gente, eu amo o Lawyer, tenho um amor pelo Lawyer. Mr. Bunny. Aw, so cute. Eu sofri tanto pra pegar dele do pirata. Ai, adoro, vai ter gameplay, viu? Prepare-se. Amo. Então vamos lá, abrir mais duas. E nada. Bem, agora a gente tem mais 16 pra abrir. Vamos lá, mais 10. Opa! Não acredito nisso! O que que foi? Ai, que... Nossa, eu queria muito essa skin, gente. Nossa, vai ter gameplay com certeza. Gente, isso parece uma skin... Ah! Olha isso, que coisa linda! Ai, depois eu quero ver ela. Gente, essa skin é muito linda. E ganhei de novo a do Lawyer. Oh! Era bom que tivesse vindo do Explorer. Mas, gente, essa skin é muito linda. Eu tô muito animada por essa skin. Muito mesmo. Agora vamos abrir. As seis de uma em uma. Eu gosto de acelerar se não tiver nenhuma luz amarela. Ah, ganhei de novo ela. Mais três. E mais uma só. Pronto, pessoal. Então, é isso. Abrei 39 essências ao todo. Ganhei duas vezes a skin do Lawyer. E é isso. Espero que vocês tenham mais sorte do que eu e consigam o novo Hunter. Me deixem saber nos comentários o que que vocês ganharam. E o que que vocês querem. E é isso. Ah, vamos só ver ali rapidinho. Que eu tô... Não, não é aqui. Peraí. Eu tô muito animada pra ver essa skin. Muito mesmo. Rapidinho, rapidinho. Prometo a vocês. Não saiam daí. Nossa, olha que linda. Olha que perfeição. Ela devia ser muito uma skin A. Na verdade, que bom que é uma skin B, né? Porque assim é mais fácil de conseguir. Olha isso. O brilho do coração. Com certeza, se tivesse um efeito essa skin, seria uma skin em ranquear. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Muito linda. Bem, é isso, pessoal. Mais uma vez, boa sorte pra vocês. Espero que vocês consigam aquilo que vocês querem. E não esqueçam de dar like, tá bem? Um grande beijo pra todos vocês. E até a próxima. Tchau.